Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu decidi trazer um vídeo pra vocês um pouco mais que especial. Depois de muito tempo aqui no canal trazendo inventários baratos, inventários de cores, essas coisas, eu decidi trazer um inventário, mas só que um inventário completo. Hoje eu vou mostrar pra vocês um inventário 100% verde. Esse vídeo vai dar bastante trabalho, mas acredito que vai ser muito legal estar trazendo esse vídeo pra vocês, porque a gente vai falar basicamente de todas as skins verdes e interessantes. Como uma delas eu vou falar aqui agora adiantado, que é a Galear Eco. Dá uma visualizada nessa skin e me conta uma nota de 0 a 10 nesse comentário aqui. Se esse vídeo bater um bom feedback de like, um bons comentários, eu vou sortear pro número de comentários que tiver aqui uma Galear Eco, tá bom? Então pra participar é muito simples, deixe o like, se inscreva nesse canal, ative o sino de notificação, porque, aliás, caso você ganhar, você vai ter que receber alguma notificação, certo? Então hoje conheça as skins verdes de todas as armas do CS2 e monte já o inventário mais que perfeito pro CS2. Já chegue arrasando na brincadeira, certo? Bom, galera, a primeira skin que a gente vai falar é as Pistol. A Pistol que eu vou te entregar hoje é a Glock 18. Hoje a gente não vai falar de valor, tá bom? A gente vai falar sobre as skins, então não temos que ficar falando de valor, somente das skins, certo? É o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai começar com a Glock 18. E essa Glock 18 é a Glock 18 Jardim Nuclear, tá bom? Não sei se vocês conhecem essa skin, mas é uma skin muito bonita, bem equilibrada com um tom de verde na parte de cima. Você pode combar ela com alguns adesivos também, que eu acho que fica bem interessante, né? E é isso. Vamos passando. Eu não vou ficar falando e explicando cada skin, não. Eu só vou passar porque é muitas skins, então pode ser que a gente não consiga fazer um vídeo tão rápido. Porque eu não quero fazer um vídeo longo e extenso pra vocês ficarem uma hora assistindo aqui, não. Eu quero só simplesmente passar pra vocês o conhecimento, certo? Vamos lá. A segunda skin que eu quero falar pra vocês é a USP. Mistura monstruosa, tá bom? Essa USP é uma USP muito bonita e verde e vai combinar muito com o seu inventário verde, tá bom? Agora vamos pra P2000 Gramado. Essa skin tem uma skin muito fantástica. Como vocês podem ver, a tonalização dela é de um verde e branco em cima na parte ali de cima. Ela tem muita tonalização de verde e branco, né? Eu acho muito fantástico essa skin por conta disso, certo? Eu acho que é um verde e branco em cima na parte ali de cima. Agora a gente vai pra uma barreta duplas. A barreta duplas Esmeralda, tá bom? É uma barreta dupla muito linda e, cara, em questão de verde é a que mais combina com esse nosso inventário, tá bom? Agora vamos pra P250 Lágrimas de Crocodilo. Essa skin também é muito bonita. Ela custa uma média, não vou falar o valor, mas é interessante, tá bom, rapaziada? Mas eu já... Não é caro não, essas skins que eu tô falando não são skins assim, uuuh, fora da margem de compra não, tá bom? É umas skins interessantes e baratas, tá? Bom, agora vamos pra CZ 75 alto. Eu sei que, tipo assim, muitas pessoas vão falar, Deno, eu nem jogo de CZ. Algumas vão falar, eu jogo de CZ. Por isso que eu quero fazer esse inventário completo pra vocês. A CZ é a Quartos de Esmeralda, tá bom? Muito bonita, tá? E ela é muito baratinha, essas skins, rapaziada. O que mais cativa em tudo é que essas skins são baratas e bonitas. Tec9. A gente vai pra Ameaça Nuclear também, pra combar com a Glock Nuclear também, certo, mano? Então, a gente, além de fazer as skins verdes, a gente vai combinar as skins também. Que no caso aqui é a Tec9 Ameaça Nuclear, certo? Partindo também, agora eu vou pegar e vou te dar uma skin extremamente barata, que é quase centavos. E muitas pessoas já devem ter ganhado até mesmo na Valve. Porque a Valve dá essa skin de graça muitas das vezes, que é a Five in Seven Selva, tá bom? Five in Seven Selva, muito engraçado, né? Agora essa skin aqui, rapaziada, é uma skin cara, mas aí vai da sua preferência. Tem muitas outras skins, inclusive eu vou deixar até o espaço dos comentários. Talvez se você conhecer alguma verde melhor do que essa, porque essa é um pouquinho mais cara, sim. Mas é uma skin que combina muito com o inventário verde, irmão. Se você tem um inventário verde, quer ter um inventário verde top, top de linha, essa aqui é a mais recomendada. Que é Desert Eagle Jurmur Garden Esmeralder. Essa skin, como eu falei, é uma skin um pouco mais cara, mas é uma skin muito bonita e vale super a pena, certo? Agora a gente vai passar pro R8, o famoso Revolve. O que eu vou mostrar pra vocês é extremamente barato, que é o Revolve Sobrevivente. Algumas outras opções também, tá bom? Ah, galera, lembrando, corta, corta. Eu vou te dar uma dica aqui antes desse artigo pra você comprar. É a Canhão Portátil, tá bom? Que é verde. É outra recomendação pra uma skin um pouco mais barata, tá bom? Ó, como eu falei pra vocês, o Revolve R8 Sobrevivente é um Revolve muito legal também e barato, certo? E combina muito com o tema que a Nóis tá querendo, falando do verde. Agora a 12 nova, Soldado de Brinquedo. Essa é extremamente verde, mano. Muito bonita se você pegar uma Factory New ou coisa do tipo assim. Eu particularmente gostei demais dessa skin, certo? Agora a XM1014. Essa aqui tem um detalhe um pouco mais folhagem. Até o nome já falha, ó. Folha de Bananeira. Eu particularmente nunca nem vi muito dessa skin, não. Mas ela é muito bonita, tá, rapaziada? Cano Curto, Matagal Selvagem. Essa aqui é bem verde também. Nós estamos falando de muitas skins verdes e interessantes, tá? Achei muito legal, rapaziada. Mag7, Contraterraço. Contraterraço. Ela é um verde com um branco e um preto. Achei muito interessante também. Combina bastante. M249. Eu não sei se tem muita gente que joga com essas skins, mas eu tô falando inventário completo, né? Aztec. Azitec, né? Azitec. Muito legal também essa M249. Achei interessante, né? Negev. Brilho Militar. Essa aí você já deve ter ganhado da Valve. Ou se não, você pode escolher a Barroco Arenoso, certo? SMG. Mac10. Vamos lá. A Mac10 que eu vou mostrar pra vocês é a caixa clássica. Verdinha, bonitinha. Você pode comprar o Statistreck porque ela é um pouco mais barata. E aí vai. MP9 da coleção roxa. MP9 Hydra. Muito bonita essa skin, tá bom? Recomendo demais vocês comprarem ela porque é uma skin bonita e também não é tão cara, tá? Essa aqui agora nós vamos pra MP7 Grama Alta. MP7 Grama Alta é uma skin muito bonita também. E barata, tá, rapaziada? Eu acho que o mais legal de tudo é isso. MP5. Eu sei que tem muita gente que não joga. SD. Jardim de Bambu. Olha que skin fenomenal, rapaziada. Presta muita atenção nessa skin que fenomenal. MP45 Plastique. Essa skin também é fenomenal, tá? Parece um negócio de radioativa, de elétrico, de uma bomba. Parece uma bomba do CS2 juntamente com diversos fios, etc. Achei fantástico. P90 Sinistra. É bem sinistra mesmo, tá bom? Verdezinha. Temático verde. Muito legalzinha, tá bom? PPBison Verde Químico. Nossa, essa skin é muito bonita, rapaziada. Principalmente se você usar um Vibrance ainda. Nossa. Agora chegamos nos famosos, né? Rifres. Rifres vocês gostam, rapaziada. A gente tá falando Galiar AR. Galiar Ecológica. Galiar Eco. Como eu falei pra vocês, essa skin é uma skin muito linda. Eu acho extremamente fantástica. Dá até inspiração pra você jogar de Galiar. Famas. Miao 36. Essa aqui é uma Famas muito barata, tá bom? Mas, sério, de certa forma é muito bonita e ajuda demais, tá? Agora, a K47 Hidropônica. Como eu falei, é mais uma skin cara, tá bom? Mas, você tem que entender o seguinte. Tem diversas outras opções de AK verde. Mas se você quiser uma ideia legal, essa é uma boa. Hidropônica, tá bom? Ou senão você pode escolher Serpente de Fogo. Firecept, né? Loto Selvagem. Vingança da Água Marinha. Gelo Compacto, inclusive, Gelo Compacto já te serve muito bem, tá bom? Às vezes você não quer gastar muito. Gelo Compacto é uma skin barata e bonita, tá bom? M4A1S. Quartos Limados. Muito bonita, tá bom? Outras opções de skin de M4A1 é Floresta Blorial ou Flashback, tá certo? M4A4, Estrela de Batalha, tá bom? SSG08, Ácido, certo? SG553, a gente coloca Tecnologia Dracônica. Aug, Jade Esculpida. A WP é uma das coisas mais importantes aí hoje em dia no cenário. A rapaziada gosta muito. Falha de Contenção, certo? Ela é um pouco caro, mas você pode escolher entre a Víbora do Pântado também ou a WP Ateris. Acho que fica bem interessante. São skins baratas e bonitas, tá bom? Teco Teco, galera. Maçã Verde. Muito bonita também pra combinar com o inventário. SCAR 20. Núcleo Energético, tá bom? Que a SCAR é a Teco Teco, né? A Teco Teco de CT tem a Teco Teco de TR, né? E aí, galera, a gente finaliza mais ou menos o nosso inventário. Se vocês prestaram atenção em tudo, a gente falou todas as skins do Contra Strike Globo Ofensivo. E agora a gente pode falar o seguinte. Tem algumas facas interessantes que você pode utilizar nesse combo. Muitas delas são as Florestas Boreais ou, se não, Camuflagem Digital, certo? São duas skins que você pode utilizar basicamente como faca. Aí você pode escolher. Tem diversos modelos. Carambite, entendeu? Tem baioneta. Você pode escolher. Diversas opções aí. Luvas. As luvas que eu recomendo aí pra vocês verem, é a Labirinto Vivo, Batraque ou Bronzeado. Nossa, esses nomes difíceis, né? Tartoruga. Teia Esmeralda. Camuflagem Dig Floresta. É uma das, assim, essa camuflagem da floresta, mano, é muito boa, tá? Porque ela é barata e bonito. Bela da Caça Especialista. Olha aí pra você ver que fenomenal. Eu achei muito legal, tá bom? E bom, basicamente é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, certo? Se vocês gostaram, deixa o gostei, se inscreva nesse canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e até a próxima.